ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Polícia tenta desvendar sumiço de adolescentes de 16 anos. Jovem teria sido executada por criminosos no último final de semana. De acordo com familiares, Alice saiu de casa depois de receber uma ligação na tarde do último sábado. E desde então está desaparecida. A prefeitura de Manaus faz fiscalização nos ônibus da cidade. 30 veículos foram notificados e tiveram a permissão para circular negada. Elas estão com os veículos sucateados, os veículos não comprem viagens, as suas garagens são verdadeiras sucatas e nós não admitimos, nós estamos cobrando um plano de recuperação. Empresa americana Apple denuncia falsificação e comercialização ilegal de produtos da marca no Amazonas. E na economia, o comércio e serviços se preparam para atender a demanda de consumidores que se programam para as ofertas do Black Friday. Nas fábricas, a produção cresceu cerca de 40% desde julho. Fica com a gente, a edição desta segunda-feira do Jornal em Tempo já está no ar. Olá, muito boa noite para você. A polícia tenta desvendar o sumiço de uma adolescente de 16 anos, supostamente executada por criminosos no último final de semana. Não há certeza da morte, nem muito menos do paradeiro da jovem. A família não tem mais esperança de encontrar Alice de Lima Vieira, de 16 anos, viva. Pois em um vídeo postado em redes sociais, aparece uma mulher morta que tem todas as características dela. Agora, o desejo é encontrar o corpo de Alice para poder dar um enterro decente à adolescente. Está todo mundo da família desesperado. Ela morreu com 16 anos, deixou uma filha de 2 anos e 5 meses, que está chamando por ela em casa. Então, tudo o que nós queríamos é só que pudéssemos achar o corpo, quem soubesse, ou quem pelo menos postasse, ou um vídeo, alguma coisa falando em tal lugar, só para a gente dar um enterro digno. De acordo com familiares, Alice saiu de casa depois de receber uma ligação na tarde do último sábado e desde então está desaparecida. A mãe, da adolescente, chegou a falar com os supostos criminosos por meio de redes sociais. E eles afirmaram que ela estaria morta e que a localização do corpo seria entre as ruas 27 e 28 do bairro União da Vitória. É um local de difícil acesso. A gente trouxe a nossa cadela Fiona, que é especialista em fara de cadáver, treinada para isso. E a gente iniciou nossas buscas aí. No local, equipes da Companhia Independente de Policiamento com Cães, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, realizam buscas pelo corpo da menina. E um corpo foi encontrado dentro de uma geladeira em uma casa na Zona Norte. Veja agora no giro policial. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros começou a investigar a morte de Raílson Tiago, de 18 anos. O corpo dele foi encontrado neste domingo dentro da geladeira da casa dele, na rua Sérgio Vieira de Melo, na invasão Monte Cristo, na Zona Norte. Segundo a polícia, o homem estava enrolado com o pano verde e tinha várias marcas de espancamento pelo corpo. Um grupo de assaltantes foi preso após uma tentativa de latrocínio contra um taxista de 43 anos. A ocorrência aconteceu na Praça 14, na Zona Sul. Segundo a polícia, os criminosos solicitaram a corrida e, logo no início do trajeto, anunciaram o assalto. A vítima viu uma viatura da polícia militar e jogou o carro contra ela. Os policiais perceberam o assalto e prenderam os criminosos. José Raimundo dos Santos Pires, de 29 anos, vai passar por audiência de custódia nesta segunda-feira. Ele foi preso no domingo usando uma farda da polícia militar do Amazonas. Abordado pelos policiais, ele reconheceu que não é policial e que usava o uniforme roubado para entrar de graça nos ônibus, além de sonhar em ser policial. Ele portava um revólver calibre .38, marca Taurus, com cinco munições intactas. Muito má contada, né, essa história? E olha, um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Educação mostra que mais de 11 mil casos de bullying foram registrados aqui no Amazonas, nas escolas, só nos últimos cinco anos. Esses relatos foram vividos por estes adolescentes no ensino fundamental. Embora seja taxado como brincadeira por muitos, o bullying pode provocar sérios danos psicológicos, como agressividade, sentimento de inferioridade, depressão e até suicídio. Para combater o bullying no ambiente escolar, esta instituição pública de ensino médio na Zona Sul adotou campanhas anuais. Com a existência do projeto Em Combate ao Bullying, nessa escola no centro de Manaus, a vida de Jeú, Érica e Rebeca mudaram. Em um ano, o projeto conseguiu reduzir 90% dos casos. Nós procuramos trabalhar esses alunos que nós sabemos, que nós temos o conhecimento, que já passaram ou passam por essa situação e a gente busca trabalhar eles dentro dos projetos, no envolvimento deles nos outros projetos que acontecem ao longo do ano na escola. O levantamento de casos de bullying é baseado em um mapa de vulnerabilidade social, a partir dos livros de registros das escolas estaduais da capital. Essa diretora acredita que a presença de um psicólogo dentro das escolas públicas ajudaria na redução dos casos. Você tem que parar para ouvir, para escutar o que o aluno está sentindo, qual é o problema, o porquê que ele está sofrendo bullying. Agora a gente fala sobre economia. Consumidores se programam desde o início do ano para aproveitar as ofertas do Black Friday. Nas fábricas, a produção cresceu cerca de 40% desde julho. Quando você ouve a palavra Black Friday, o que é que você se lembra? Promoção, novidade, né? E a gente aproveita para aproveitar as novidades das lojas, né? Está na boca do povo, nas vitrines das lojas e já faz parte do orçamento de famílias no Brasil inteiro. Conheço muita gente que passou o ano inteiro economizando para comprar coisas mais baratas nessa época do ano. A Black Friday veio para ficar. As melhores promoções acontecem nessa época do ano, a última sexta-feira de novembro. Tem consumidor tão vidrado nas ofertas que anota até o preço normal do produto para não comprar gato por lebre. Eu acho que a gente sempre deve estar atento aos preços reais para que nós não possamos ser enganados nessas datas. O costume americano se consolidou no Brasil na última década. Em 2010, ano em que chegou ao país, o faturamento das vendas não chegou aos 13 milhões de reais. Mas, no ano passado, esse valor saltou astronomicamente para a casa dos 2 bilhões e 600 milhões de reais, transformando-se em uma data importante para os lojistas. Nós verificamos que nos últimos anos o Black Friday está se transformando em uma das maiores sazonalidades do ano para a atividade comercial. O setor de eletrônicos é um dos mais aquecidos. Nesta fábrica de Manaus, a produção aumentou 40% nos últimos três meses para atender a demanda dos consumidores de todo o país. O movimento nas fábricas é frenético, não para um segundo sequer. Televisores de vários tamanhos estão sendo produzidos, embalados e saem daqui de Manaus direto para São Paulo. Aqui fica o setor de armazenamento. Todos esses televisores já fazem parte da demanda do Black Friday. Por aqui, são produzidos quase 10 mil televisores por dia. A gente chega no mês de outubro com um volume cerca de 40% superior ao mês de julho. Então, esse estoque que foi construído ao longo dos meses, julho e agosto, ele é desovado entre outubro e novembro. Uma sondagem da Fundação Getúlio Vargas mostrou que a capacidade nas indústrias que produzem bens de consumo duráveis atingiu 78,5% de crescimento em outubro, mês que passou a ser considerado o natal da indústria devido ao pico da produção industriária. É um bom programa que veio para ficar definitivamente. Tem que aproveitar, né? E olha, a empresa americana Apple encaminhou um representante aqui a Manaus para formalizar uma denúncia de falsificação e comercialização ilegal de produtos da marca. Ao vivo, Gabriela Moreno tem mais informações sobre esse assunto. Gabriela, boa noite. Exatamente, Alex, boa noite para você. Boa noite para você de casa. A Operação Maçã Podre foi realizada na manhã de hoje pela Delegacia do Consumidor. Duas lojas no centro de Manaus foram autuadas administrativamente pela Receita Federal e o Procon Manaus. Cerca de 3 mil produtos falsificados da marca Apple foram apreendidos entre cabos, fone de ouvidos e outros. Esses produtos serão periciados e, posteriormente, serão destruídos. Como você falou anteriormente, a marca mandou um representante da Califórnia em Manaus para formalizar essa denúncia e acompanhar também essa operação. Volto com você ao estúdio. Ok, Gabriela. Muito obrigado pelas informações. E você aí de casa vai ver a seguir. No bairro da Raiz, um jovem foi assassinado com um tiro na cabeça na calçada de casa. E ainda, ônibus de Manaus são fiscalizados pela Prefeitura. Agora são 18 horas e 28 minutos. O Jornal em Tempo volta já já.